Com apenas um ano de idade, Dana Michelle Stryen foi dada pela mãe, na época com apenas 16 anos a um orfanato. No ano seguinte, Jan e Kay Plato conheceram a pequena e logo acolheram na família, criando-a em Los Angeles. Apesar da infância confusa, Dana se mostrara desinibida com o novo sobrenome e tinha um ótimo desempenho educacional. Kay aproveitou a animação e a beleza da pequena para levá-la a testes de televisão aos 7 anos. Suas participações em anúncios publicitários de grandes marcas como a Dolly e a KFC possibilitaram novas oportunidades como a atriz Mirim, chegando a estrelar o segundo filme da franquia O Exorcista. Famosa por interpretar Kimberly na série Arnold, a jovem viu sua carreira desmoronar recebendo críticas até de parlamentares. Com muitos problemas pessoais, Dana Plato tomou uma overdose de Vanadon e Vicundi em seu trailer, do lado de fora da casa de sua sogra falecendo no local. Sua morte, aos 34 anos, foi considerada suicídio devido a grande quantidade de pílulas ingeridas. Vamos relembrar o declínio da atriz Dana Plato, famosa por interpretar Kimberly na série Arnold. Eu sou Sidney Góes e você está no placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que nunca me eu te explico. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que nunca me eu te explico. Desde os 14 anos, Dana Plato já abusava das drogas. Ser uma atriz mirim de sucesso não foi fácil para ela. E quando tudo acabou, seus problemas com o álcool e as drogas voltaram à tona. Com o fim da série, em 1986, sua carreira entrou em decadência. Ela até tentou se estabelecer como atriz, mas tudo o que conseguia eram papéis em filmes trash ou de pouco orçamento. O pior deles teria sido o Different Strokes em 1997, um pornô soft que foi batizado com esse título perturbador. A história nada tinha a ver com o Different Strokes, título original da série Arnold. O filme ganhou esse nome apenas para pegar carona no sucesso da atriz. Nesse filme, ela interpretou uma lésbica, o que gerou boatos acerca de sua sexualidade em 1984. Ela deu à luz a seu único filho, Tyler Lambert, em 1989. Em 1998, em entrevista a uma revista voltada para o público gay feminino, Dana Plato se assumiu lésbica. Pouco tempo depois, ela voltou atrás da declaração. Dana travou uma luta exaustiva para salvar a carreira e a própria vida, mas colecionava fracassos. Em 1991, ela foi parar em Las Vegas completamente quebrada, tendo que trabalhar em uma lavanderia para pagar as contas. Certo dia, ela teve a ideia louca de sacar uma arma e assaltar uma videolocadora. O atendente trêmulo ligou para a polícia e relatou Eu acabei de ser assaltado por aquela menina que interpretou a Kimberly em Arnold. Contudo, um de seus maiores erros foi aceitar ser entrevistada pelo The Harvard Stern Show, um longevo programa de rádio dos Estados Unidos, em 1994. No estúdio, Dana atendia ligações dos ouvintes que foram extremamente cruéis com ela. Muitos ligaram para chamá-la de drogada e de lésbica. Enquanto a atriz negava todas essas imputações, os ouvintes faziam questão de dizer que não acreditavam. Alguns poucos ligaram para confortar Dana, que chorava copiosamente agradecendo o apoio. Sobre as acusações de uso de drogas, Dana Plata afirmava que estava limpa há tempos e que pretendia continuar assim. O apresentador do programa sugeriu que ela fornecesse uma amostra de urina para ser testada. Completamente perdida, Dana disse que poderia oferecer uma mecha de cabelo. Howard Stern perguntou à entrevistada se ela já teria pensado em se matar. Ela respondeu, De jeito nenhum. Eu tenho um filho lindo. Eu estou satisfeita com a minha própria pele. Eu estou satisfeita com quem eu sou. No dia seguinte, Dana Plata se suicidou. Foi vítima de uma overdose de analgésicos. Na série Arnold, que a consagrou, Dana interpretava Kimberly Drummond, filha de um empresário rico que adotava dois irmãos negros órfãos. A série produzida pela NBC fez muito sucesso e tratava de temas polêmicos como racismo, bulimia e abuso infantil. Por seu papel, Dana ganhou fama e dinheiro e muitos prêmios como atriz juvenil. Kimberly Drummond, inclusive, apareceu em outras séries da NBC e durante a produção de Arnold, ela chegou a atuar como atriz convidada em séries como Chips e O Barco do Amor. Mas Dana Plata o teve de deixar a série em 1984, após engravidar de seu namorado, roqueiro Lanny Lambert. Embora já tivesse 20 anos, sua personagem era a mais nova na série, e os produtores acharam que uma gravidez não combinaria com a doce e comportada Kimberly. Porém, algumas pessoas especularam que a demissão da atriz se deu devido aos seus constantes atrasos e problemas nos bastidores, devido ao uso de álcool e drogas. Aos 14 anos, Dana Plata teve a sua primeira overdose. Mas apesar da fama, a atriz estava marcada demais em um papel. Após ser demitida, Dana Plata viu sua carreira desaparecer. Apesar de ter feito participações especiais na última temporada da série, em 1986, só retornou à carreira em 1989, atuando em Prime Suspect, uma produção de baixo orçamento estrelada por Frank Stallone, o irmão menos famoso de Sylvester Stallone. Neste mesmo ano, a atriz colocou silicone nos seios e pousou para a revista Playboy, tentando deixar para trás a imagem de criança no passado. Mas apostar na imagem sensual pouco fez pela carreira da atriz. Ela atuou em muitas produções baratas que foram lançadas diretamente para o vídeo, e algumas nem mesmo chegaram ao Brasil. Em 1990, ela se divorciou e perdeu a guarda do filho. Sem dinheiro, ela foi presa em 1991 por assaltar uma videolocadora com uma arma de brinquedo. O cantor Wayne Newton, ao saber da notícia, pagou a sua fiança. No ano seguinte, foi presa novamente, tentando comprar remédio com uma receita falsa. Ela fez muitos filmes de teor erótico para ganhar algum dinheiro. Falida, morava em um campo de trailers com seu noivo, Robert Meshassa. Em 8 de maio de 1999, Dana Plato foi encontrada morta em frente ao trailer em que morava, vítima de uma overdose de remédios como Valium e Vicondino. A atriz tinha apenas 34 anos de idade. A polícia testou suicídio, mas seu filho culpou Meshassa, que chegou a tirar fotos da atriz em coma ao invés de pedir ajuda. Taylor processou o companheiro da mãe, mas o processo não deu em nada. Em 6 de maio de 2010, deprimido, Taylor Lambert cometeu suicídio, dando um tiro de espingarda na cabeça. Dois dias antes do aniversário de sua mãe e três dias antes do dia das mães. Sua avó declarou que o jovem nunca superou a morte da mãe. Taylor tinha apenas 25 anos de idade. O jovem era cinegrafista e compositor e tinha grande futuro pela frente. Em sua carta de despedida, ele escreveu que queria ficar com a mãe.